Música Esse formato coletivo vai modificar a forma dessas pessoas trabalharem, a maneira desses jovens se colocarem no mercado de trabalho, se colocarem diante do outro, se colocarem numa equipe de trabalho, se colocarem as suas opiniões, são jovens que tem as suas opiniões e colocam as suas opiniões de uma maneira forte. Música A gente tem poucas pessoas como integrantes mesmo, como articuladores, mas a 90 é um corpo com muitos braços, muitas pernas, tem muita gente com a gente, mas a gente só não consegue manter porque a gente não tem essa estrutura para fazer as pessoas pararem de fazer o que elas se mantém, o que dá dinheiro realmente para vir para cá. Música Então assim, é legal, a gente gosta de fazer, mas por mais que isso também seja nosso papel, de alguma forma a gente também tem que ter um retorno, porque está da tranquilidade. Agora, eu acho que é muito importante que isso, de alguma maneira, tenha algum diálogo ou com a iniciativa privada ou com o Estado, para que essas formas alternativas de fazer política e desse novo protagonismo político juvenil, ele possa se desenvolver. Música 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 Música